E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então pessoal, trazendo um vídeo pra vocês, dessa vez falasse uma moedinha bem interessante Que vale uma boa graninha, isso mesmo galera Antes de se puder deixar aquele like pessoal, agradeço muito Se puder compartilhar, agradeço muito duas vezes, mais ou menos isso né galera Lembrando sempre que todos os vídeos do canal tem a intenção de trazer conteúdo verdadeiro Conteúdo que vai ajudar vocês realmente, tá pessoal? Então, geralmente no horário de meio dia, vídeos sobre moedas estrangeiras Isso mesmo pessoal, então sempre vai ter vídeozinhos sobre moedas estrangeiras Preço, curiosidades, enfim, vídeos bem importantes Final do dia, sempre que possível, vídeos sobre moedas nacionais, beleza? Vídeo de moedas nacionais, então a gente sempre traz análise uns 2, 3 catálogos Mais preço de mercado, vídeo de moedas estrangeiras A gente sempre analisa, então, as opções de moedas Desculpa, analisa preço de mercado E mais informações sobre a moeda Peso, diâmetro, curiosidades, enfim, esse tipo de conteúdo, beleza? E vamos que vamos, vamos abrir a parte de moedas As moedas do Brasil E vamos voltar no tempo, então Época do Império Mais especificamente ano 1886 1886 Nessa data foram feitas 10 moedinhas, tá? Beleza? Hoje a gente quer Olha, olha só Coisa linda Ah, mas essa tá, é outra história 200 réis, então, ano 1886 Só me chamou a atenção aqui Gente, olha só, uma moeda de madeira Imagine o valor de uma peça dessas, né, gente? Existem muitas curiosidades, muitas coisas Até um dia quero Voltar a trazer mais vídeos assim no canal Começo, dou-se alguma cor Depois parei Interessante, né? Mas vamos que vamos aí Imagina naquela época Moedinha cunhada em madeira Acho que foi eles que inventaram a roda, né, gente? A invenção da roda, então, 1886 Brincadeiras à parte, tá, pessoal? Não vamos fugir o foco Quem conhece o canal sabe que a gente vai estar sempre brincando E eu acho que isso dá mais vida ao canal Não fica como se fosse um robô falando aqui Aquela coisa padrão Não, a gente Tá sempre brincando Sempre conversando Mas Quando se trata de falar valores Sempre falando coisas verdadeiras, tá? Então, ano Ah, é 200 Cruzeiros Era conhecido como tostões mesmo Um tostão e dois tostão Os antigos falavam tostão Um tostão, tá? Então, dois tostões aí E era dois tostão Que nem falam Os mais Mais crescidos na colônia Mesmo assim Mas, beleza Vamos que vamos É interessante, tá, gente? Isso aqui depois vocês podem pausar E ler o que é importante, tá? Então, essa 1886 176 mil peças cunhadas Então, teve uma cunhagem mais baixa, né, gente? Isso eleva o valor numismático da moeda Isso é de praxe já, né, gente? Em grande maioria das peças Tirando algumas exceçõezinhas aí É isso que faz a peça valorizar bastante Cunhagem baixa Aumenta o preço, tá, gente? Mas vamos que vamos, então Preço Vamos lá pro catálogo Vamos pegar Primeiro, o Amato O Amato 1876 MBC Marca 260 reais Olha o precinho bom aí Soberba 2300 Flor de Cunho 6500 Eu não sei se Flor de Cunho Chega a esse valor não, tá, pessoal? Mas já vamos falar de preço de mercado Deixa eu pegar o catálogo O Bentes aqui Que eu nem fui procurar antes Geralmente eu deixo programadinho Já pra o vídeo não ficar muito longo Que eu não gosto de ficar muito tempo aqui Falando, falando, falando Eu sei que vocês tem mais coisas pra fazer também Aqui, 1886 MBC 350 Soberba 2700 Flor de Cunho 8000 reais Caraca! Bom Acho que forçaram um pouquinho Mas enfim, gente Eu vi uma dessas sendo vendida Faz pouquinhos dias Por 270 reais Tá, gente? Então Acredito que o preço tava bom Porque os dois catálogos ali Um parte de 260 MVC E o outro Parte de 300 e pouco, né 350 Peguei o catálogo de novo aqui E não marquei a página de novo Ano 1886 Já tô nas pratas Volta Isso mesmo, gente Vamos fazer ao vivo as coisas aqui Se der erro A gente procura de novo Ouro Que o Bentes Ele não separa pro material Então é tudo Tudo junto e misturado Como diria Isso Mas era 300 e pouco No Bentes Achei 1850 E o outro 260 Lembrando que o Amato Então está com data 2018 2018 ainda Que não saiu O outro E o Bentes 2021 Ele lançou já Com a data 2020 2021 ali Então eu vi Uma sendo vendida Em 270 Então o preço médio ali Não tem como você fazer Muita base Mas vocês sabem Que tá acima de catálogo Tá, pessoal? Então Peçam No mínimo 260 Ali 270 Dependendo do estado Sobe um pouquinho mais Enfim, galera Pecinha que vale Mais de 250 Fica a dica ali Porque dependendo do ano Vocês sabem que vale bem menos, né? Então De pouco você Pensa que tem um ano comum E não é, gente 270 Foi vendido rapidamente ali Postada E vendida Beleza? Então projeira só, galera Lembrando Ano 1886 Não vai sair dizendo Que o Ozzy disse Que vale 270 Moeda de 1887 Não, gente 1886 Beleza? Então por hoje era só, galera Um grande abração E até a próxima Tchau